Uma Rodrigo Constantino aqui pra dar um recadinho a vocês de São Paulo. Eu não sou de ficar pedindo voto pra ninguém não, mas a Zoe Martínez, minha amiga, querida guerreira que batalha pelas nossas liberdades, é candidata a vereadora em São Paulo. 22-5-22-22-5-22 é seu número pelo PL e ela, claro, é aquela voz jovem de São Paulo e aquela cubana paulistana, né, e que conhece de perto os terrores do comunismo e tenho certeza estará lutando desde o âmbito municipal pra impedir a ascensão da turma vermelha. Então, meu voto pra vereadora em São Paulo seria, sem dúvidas, Zoe Martínez, 22-5-22. Por isso me traz tantas lembranças, a Jovem Pan foi mais um capítulo da minha luta pela liberdade pelos direitos de todos. Constantino, meu amigo e colega de trincheira que sempre esteve ao meu lado nessa jornada. Lutamos juntos na TV, levando a verdade para as pessoas, porque a verdade precisa ser dita. A cada palavra e cada apoio, eu sinto que eu estou no caminho certo, sem perder as minhas origens, logicamente. Isso me dá forças, ânimo e reforça a minha defesa da verdade, da justiça e da liberdade. Rodrigo, muito obrigada, meu querido amigo Constantino, por sempre estar ao meu lado nessa caminhada. Dia 6 de outubro está chegando e conto com o seu voto para continuar essa luta. Zoe Martínez, 22-5-22, vereadora pela cidade que eu tanto amo, que é a cidade de São Paulo. Tchau, tchau. Tchau.